Olá, bonecos e bonecas aí de casa! Bem-vindo ao nosso canal! Vamos a mais uma historinha com a boneca Simi? O nome da historinha é Eu quero um dinossauro! Eu quero um dinossauro! Editora Eureka Infantil Autores José Carlos Andrés e Ana Sanfilippo Segunda-feira Quero um cachorro! Quero um cachorro! Eu quero um cachorro! Terça-feira Quero um gato! Quero um gato! Eu quero um gato! Quarta-feira Quero uma tartaruga! Quero uma tartaruga! Quinta-feira Quero um papagaio! Quero um papagaio! Eu quero um papagaio! Ou uma aranha! Ou uma aranha! Ou uma aranha! Sexta-feira Eu quero uma galinha! Eu quero uma girafa! Eu quero um porco! Sábado e domingo! Sábado e domingo Não, não, não! Melhor ainda! Eu quero um elefante! Há animais em casa? O papai e a mamãe dela falaram De jeito nenhum! Segunda-feira Segunda-feira Depois da aula, no caminho para casa, Alice encontrou um enorme ovo no meio do parque. Parecia que havia sido abandonado, por isso ela decidiu levá-lo para casa. Ela tentou escondê-lo, mas o ovo era grande e não cabia em lugar nenhum. Ela tentou escondê-lo dentro do guarda-roupa. Ela tentou escondê-lo debaixo da cama, debaixo da mesa, atrás das plantas, no banheiro, dentro da geladeira. Ela fez de tudo, mas o ovo era grande demais. Terça-feira Alice o chamou de Bolota e então desenhou dois olhos, um nariz vermelho e usou um esfregão como tipo de peruca. Quarta-feira Ela limpou Bolota e acendeu uma lâmpada para mantê-lo aquecido. Quinta-feira À noite, Alice o cobria com um cobertor. E contava histórias para ele dormir Sexta-feira De repente um barulho Crac, crac, crac E o ovo eclodiu E alguns segundos depois Uma enorme cabeça saiu do ovo E um bebê dinossauro Nasceu do ovo Quero um dinossauro Quero um dinossauro Eu quero um dinossauro Os pais da Alice acharam graça da ideia fantástica da filha Então responderam Tudo bem, se encontrar um, esse pode ser o seu bichinho de estimação Alice foi até o quarto E voltou com um bebê dinossauro em seus braços Papai, mamãe, esse é o Bolota Aí os pais dela Oh, oh, oh Ficaram espantados, não é mesmo? Mas isso é um dinossauro de verdade! Depois do susto inicial Tudo ficou bem Pois Bolota é um dinossauro gentil e querido Mas nem todos entendiam isso Quando passeavam no parque Algumas pessoas tinham medo dele Mas outros o adoravam Alice, Bolota e várias crianças brincavam juntos E se divertiam a beça De repente, a terra começou a tremer E Bolota ouviu um som familiar Ele esticou seu pescoço para o alto E rugiu forte, alegremente Eram dois enormes dinossauros Quando eles viram Bolota Começaram a lamber e abraçar seu bebezinho Bolota foi embora com seus pais Mas antes ele se despediu de Alice e dos pais dela A casa parecia vazia quando ele se foi Por que não adotar um cachorro, um gato, uma tartaruga ou um papagaio Como um bichinho de estimação Ou uma galinha, um porco, uma girafa ou um elefante Pensaram os pais da Alice A Alice sentia muita falta de Bolota Mas ela não queria nenhum outro animal de estimação Porque de vez em quando Eles recebiam uma visita muito especial Alice queria um animal de estimação Podia ser um cachorro, um gato, uma tartaruga Ou até mesmo um elefante Mas e se fosse um dinossauro? Fim da história Gostaram da historinha, bonecos e bonecas aí de casa? Até a próxima historinha Tchau 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 Tchau